As três afirmações a seguir são verdadeiras, então ele já falou que é tudo verdade. Então já vou botar que a 3 é verdade, vou botar que a 2 é verdade e também vou botar que a 1 é verdade, tá? Decorre dessas afirmações que anda, vamos lá. Primeira coisa, você tem que focar aqui no conectivo que aparece, ó. Olha o conectivo que apareceu, C então e aqui é o O, correto? C então e O. Show de bola? C então e O. Pessoal, essa questão também é de argumento, só que a primeira questão é o diagrama lógico, que é por diagramas. Essa daqui nós vamos usar a tabuada lógica, então você tem que saber a tabuada lógica dos conectivos. Aqui, Ana não lavrará a multa, isso é verdade. Aqui tá escrito Ana não lavrará a multa, Ana, perdão. Aqui diz Ana não lavrará a multa. Aqui diz Ana lavrará. Se aqui Ana não lavrará a verdade, então Ana lavrará é falso. Então aqui é falso. Por quê? Muda o valor. E aí você tem que saber, galera, qual é a tabuada lógica que você vai usar aqui. Tabuada lógica, o conectivo que tá aqui é o O. E a tabuada lógica do O diz o quê? Que tudo falso dá falso. Ou seja, pra dar falso, no O tem que ser tudo falso. Como o resultado aqui, galera, é verdadeiro, você não pode ter tudo falso nunca. Então, do lado de cá tem que ser verdade também. Verdade também não, perdão. Do lado de lá tem que ser verdade. Por quê? Se for falso, não vai acontecer o que eu quero dele ser verdadeiro. Tudo bem? E assim eu encontrei mais um. Comunicará os superiores e irregularidades. Aqui tá escrito o quê? Não comunicará. Então é falso. Por quê? Comunicará os superiores e irregularidades é verdadeiro. Não comunicará é falso. Qual é o conectivo que eu tenho aqui? O conectivo que eu tenho aqui é o centão. Tabuada do centão diz o quê? Lembra? Fala aí. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Né? V, F, F. Ou seja, o centão só é falso quando tem V e F. Então, como aqui atrás é falso, na frente, obrigatoriamente, também terá que ser falso. Por quê? Se for verdadeiro, rola Vera Fischer, gente. Então, na frente também é falso. Consegui garantir geral. Show? Agora eu vou, que eu sei todo mundo, vou pra resposta. Vamos lá? Ó, decorre das afirmações que Ana protege o patrimônio público municipal. Ó, Ana não protege o patrimônio público. Público municipal é falso. Então, Ana protege é verdadeiro. Por quê? Trocou. E comunicará os superiores e irregularidades. Ó, Ana comunicará os superiores e irregularidades é verdadeiro. Opa, no E. Tudo V dá V. Então, esse é o meu, a minha resposta, né? A letra A. Opa. Opa.